Tem que respeitar o rocker, tem que respeitar o rocker, pai Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver a poeira do ar, tá quieta e boi pesado de salamocotó Dança de rosto colado, toma banho de suor, beber cemeja gelada, tira gosto com batom Tem forró, aperta o peito, abramado e solta o sono Ei, 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 boiada, cela, cavalo, vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada, ouvidinha mais ou menos essa não troco por nada Ei, 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 boiada, cela, cavalo, vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada, ouvidinha mais ou menos essa não troco por nada